Fala turma boa, começando mais um vídeo aqui de pescaria no canal Fernando Pescador eu me chamo Fernando Félix, a gente vai para mais uma pescaria de traíra galera acompanha o vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal que hoje vai sair as brutas, viu, esse capimzinho aqui promete já peguei as iscas aqui, a isca hoje vai ser lambari piabinha só no jeito, hoje está meio nublado, se o sol não sair mesmo que saia, hoje dá bom, que o açude aqui é bom de traíra, viu acompanha o vídeo aí galera oh menino, a primeira saiu olha aí galera, olha a primeirinha, pequenininha mais vaga, não tem besteira, não era pequenininha que eu não vou usar o alicate não olha aí galera, a primeira saiu pequenininha mais dá para o caldo, viu, o açude aqui tem muita traíra que eu vou levar para o rei meu sogro abraço aí, abraço aí para o meu sogro Franski, comedor de traíra que é um danado e bora pegar mais galera galera, o anzolzinho que eu estou usando esse tamanho aqui, está bom para traíra que tem aqui, até agora não apareceu nenhuma grande ainda não aí vocês vão ver, se vocês seguirem aí no canal tem uns vídeos antigos aí, que tem uma traíra bruta nesse açude aqui mas o pessoal faz muita pesca de rede, acaba pegando as traíra grandes que tinha, como o açude, esse açude aqui quase secou esse ano do ano passado para esse ano, aí o pessoal pegou as traíra de rede ainda ficou a menorzinha, ainda elas vão crescendo estou escando o lambari galera, pelo comecinho da cabeça dele enfiando o anzolzinho aqui, atravessando quer sair fora aqui nesse pinhacinho dela fica assim no anzol traga a bucanha aqui aí engancha bora buscar mais opa, nem vi puxando calma bicho está tudo no tamanho só parece que essa é maiorzinha calma galera mais uma para a conta trairinha só no jeito, ó voa tudo pegou mesmo pelo osso da cabeça calma bicho peraí, é danada que tem força, imagina uma grande de quilo mais uma para a conta galera, ó trairinha bonitinha ama na boda na boda eu vou colocar caramba 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 ol para a conta caramba 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 E aí, galerinha, mais uma pra conta. Saiu mais uma trairinha bonitinha. Cuida. Pegar a bicha aqui. Essa parece que é maiorzinha. Calma, bicha. Tamo na bota, galerinha, ó. Mais uma pra conta, menino. E aí, galerinha, mais uma pra conta. Essa demorou a rir mais vezes. Comer umas três escaminhas ainda. Tá boa. Tudo em tamanho só pra ele. Calma, bicha. Calma, bicha. Pegando na minha mão agora, ó. A ver, marido. Perigo, né, daninho. Calma, bicha. E aí, galerinha, mais uma miudinha aí pra conta. Aí, ele me morda, hein, hein. Olha aí, galerinha. Já tem quatro bitelinhas. Quatro trairinhas. Tá boa, pescaria. Embora que nós vamos mudar de canto agora. Decida a amarrar alguma ali. Tá pequenininho, mastro aí. Calma, negado. Mais uma na conta. E aí, galera. Já bem que não foi, hein. Eu traí demais. Uma ririnha pequena. Não. mais uma para a conta galera ó e essa aqui é a sexta peguei um neste tanto mesmo tamanho mas não gravou deixar do celular sem gravar cuida vamos embora pegar mais a bitela arroz 7 mais um bichinho aí galera maiorzinho do que as outras viu aqui quase dois palmas coisa boa menina é traíra demais chama e aí E aí O pescaria abençoado aí A tilapiazinha veio Pequeninha mais vale Chama na bota Olha galera Até uma tilapia veio hoje Show de bola Com essa aqui já faz oito peixes Sete traíram a tilapia Chimaria menino Graças a Deus galera E aí Chama galera Mais uma para a conta Pequeninha Continua no vídeo aí galera Que a pescaria está boa E vai sair mais Se eu pegar mais uma Duas está bom Eu encerro a pescaria por hoje Eu encerro a pescaria Está tudo de um tamanho Corre galera Chairinha Pequeninha Esse aqui eu vou soltar Esse aqui está pequenininho Vamos lá E aí Galerinha Mais uma Mas essa vai para a vida Vamos embora E aí Essa é maior Chama na bota 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 E aí Galerinha Mais uma para a conta Cipia bitela Galera chegamos ao fim de mais uma pescaria Graças a Deus hoje foi boa Vou mostrar aqui o resultado Para vocês galera Não deu para eu me filmar tudo não Mas já garanto que foi bom Se liga aqui O finalzinho Deu uma tilapia até boa Olha aí Que riqueza grande Oh Deus maravilhoso É isso aí galera Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E vai ter mais vídeos como esse Se Deus quiser Um abraço